Papai do céu acampa anjo, Senhor coloca anjo no altar, coloca anjo Papai do céu nesta noite Que a tua presença, a tua glória seja derramado neste lugar, Papai do céu neste culto Pai Na sexta-feira, culto da libertação, eu quero te apresentar Senhor, a vida dos obreiros Eu quero apresentar a vida, Pai, neste jovem, desta jovem, desta criança, neste adolescente Nesta noite, que toda barreira seja quebrado, todo impedimento, Papai do céu seja lançado por terra Meu Deus, fortalece este irmão, fortalece esta irmã, fortalece, Pai, nesta noite Senhor, que nós possamos sentir a tua graça, o teu Espírito Santo, seja derramado, Papai E assim eu te agradeço, em nome de Jesus, amém Glória a Jesus Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Deus, irmão, uma honra de nós estar mais uma sexta-feira No culto da libertação, onde Deus ter prevido em nossas vidas Muitas bênçãos, milagres Só para nós estar aqui nesta noite é Para mim é uma satisfação imensa De nós estar na presença de Deus Creio eu que Deus vai fazer grande bênçãos e milagres nesta noite